Estamos de volta com a teleconferência que discute os preparativos para a 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que será realizada de 7 a 10 de novembro em Salvador, na Bahia. Participam deste bloco a Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Maia Tagage, e a conselheira do Conceia, Maria Emília Pacheco. E antes de eu voltar a conversar com vocês, eu quero lembrar que você pode participar. É só dar uma ligadinha, olha, é 6137995863, 5864, 5867 e 5868. Ou então mandando o seu e-mail a sua mensagem para tele.mds.gov.br. Vamos voltar aqui porque eu realmente... É muito interessante, Maria Emília, quando você faz uma conferência deste tamanho, esta quarta, você conseguir priorizar, você conseguir fazer uma programação que seja eficiente e que atenda todos os delegados. Como é que foi esse processo? Na comissão organizadora e também o tempo todo consultando a plenária do Conceia, nós fomos construindo uma proposta que, do ponto de vista metodológico, ela combina várias iniciativas. Porque nós teremos momentos de plenária, mas também trabalho de grupo, subplenárias e sobre isso. Então, eu vou explicar melhor dizendo quais são os passos que nós teremos lá na conferência para ir conseguindo uma participação bastante ativa, que é o que é mais importante numa conferência dessa natureza. E os próprios delegados já vão sabendo como se localizar e que parte se informar, não é mesmo? Exatamente. Os delegados e delegadas, eles já receberam, quando participaram de conferências municipais e estaduais, receberam um documento referência e também um manual orientador para que fossem se organizando, se orientando neste processo inicial. Agora irão receber um manual do participante. E esse manual traz, então, trará explicações sobre toda a programação e como é que se dá essa participação. E a programação começa, como em geral as conferências começam, pela aprovação de um regulamento. Mas o que é importante é que grande parte, então, do primeiro dia é dedicada isso ao credenciamento. E neste credenciamento é importante porque nós já tivemos a informação dos delegados e delegadas previamente sobre em que eixos eles querem se inscrever para debater. Então, nós já temos informação prévia. Nesse dia, no credenciamento, recebem, então, o manual do participante e confirmam informações sobre a localização das salas de debate, dos grupos e também de plenária, tudo isso. Mas o que eu dizia que é muito importante é que teremos uma oficina internacional. O Brasil tem despertado muita atenção em outros países sobre a particularidade histórica da construção da política de segurança alimentar e também pela maneira como funcionam essas instâncias do sistema, como funciona o Conceia, que, como já bem disse a Maia, foi reeditado a partir de 2003. Então, tem um momento dedicado a esta oficina, porque nós vamos contar com a participação de convidados e convidadas, tanto da sociedade como de governo, que vem de outros países. Não só aqui da América Latina, mas também da Europa. Tem um grupo de convidados internacionais. Também neste mesmo primeiro dia, temos oportunidade de visitar estandes. Tem um espaço dedicado a estandes, estandes de conselhos, de órgãos públicos. E isso é muito importante porque é o momento que todo o Brasil, representado por esses delegados e delegadas, toma ciência sobre as iniciativas, as experiências que estão acontecendo e troca. O momento de intercâmbio, exatamente. E à noite nós teremos a cerimônia de abertura e esperamos contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff e também estamos contando com a presença de muitos governadores. Esse é um momento muito especial de compromissos para que já fique bastante claro que essa conferência inova pelo fato de dar esse passo a mais na concretização do sistema de segurança alimentar. Depois nós temos o dia seguinte, o dia 8 de novembro, que é dedicado, ele se realiza em espaços amplos de plenária. Então é uma oportunidade dos delegados e delegadas receberem uma explicação, uma apresentação, tanto dos conteúdos do primeiro eixo como do segundo e do terceiro. Serão dois painéis. O primeiro, uma apresentação sobre os avanços e também as ameaças e perspectivas, como eu disse, para a efetivação do direito humano à alimentação, da soberania e segurança alimentar e nutricional. E nós achamos muito importante contar nesse painel com uma representação de um convidado internacional. Então teremos um convidado que virá do Senegal, ele faz parte do Comitê de Segurança Alimentar, da FAO. E é muito importante ter uma leitura por alguém que vem conhecer o nosso país e já conhece seguramente um pouco dessa história nossa, para comentar do ponto de vista internacional o que representam esses avanços e ameaças e perspectivas. Mas também um representante da Câmara Interministerial, da CAISAM, e também do Conselho Nacional. Neste mesmo dia, o segundo eixo, que trata do plano e do sistema, também vamos adotar a mesma metodologia. Três falas, uma exposição do Conselho, uma exposição novamente da Câmara Interministerial, e de um representante da Bahia, que é o Estado que nos recebe. Este segundo dia, na parte da noite, nós vamos repetir o que fizemos na terceira conferência, que foi uma iniciativa muito interessante, muito apreciada. É o que nós chamamos de atividades integradoras. Em cerca de 30 salas, simultaneamente, vários temas ligados ao grande lema da conferência, sobre o direito humano à alimentação adequada e saudável, direito de todos, estarão sendo debatidos. São temas muito específicos. Por exemplo, uma das salas discutirá a campanha por um Brasil pela vida contra os agrotóxicos, que é um tema que nos preocupa muito e ficou com muita nitidez tratado em muitas conferências estaduais e municipais. Mas também outros temas, as experiências do programa de alimentação escolar, as experiências sobre o programa de aquisição de alimentos. Bom, não teríamos nem tempo de mencionar quais são os 30 temas nas 30 salas, mas é muito importante. Nesse momento, delegados e delegadas escolhem o tema que eles querem ir participar. Mas as pessoas já podem entrar no site, já ir selecionando o que querem fazer. Não, essa escolha... Não, a escolha é pessoal. A escolha é pessoal. Eu já quero isso, vou assinalando para eu já saber o roteiro. Para eu já saber o roteiro. Perfeito. Nós pretendemos divulgar na página do Conceia, com antecedência, essas palestras, essas iniciativas integradoras, como chamamos, né? E também os delegados e delegadas vão observar que aparece lá o nome de quem organiza, porque são autogestionárias essas atividades. Então, aparece o nome de quem organiza, da organização, da entidade também, né? E essa atividade, ela tem um tempo curto, mas é um momento muito especial. É ao final do dia, das 18h30 às 20h30 do segundo dia. No terceiro dia, nós teremos trabalhos de grupo. Vamos dividir grupos segundo os eixos. De maneira que isso muda, essa metodologia muda em relação à conferência anterior. Por quê? Nem todos os delegados e delegadas discutirão todos os conteúdos. A nossa perspectiva é que também haja a possibilidade de um investimento maior, um aprofundamento de cada eixo, e por isso que nós teremos cerca de 10 grupos para cada eixo. E os delegados e delegadas que já fizeram na inscrição prévia uma opção, fizeram três opções, poderão aqui, então, se situar nesse debate dos eixos. Há aqueles que escolherão o primeiro eixo, ou o segundo, ou o terceiro. Ou seja, aqueles que mais se afinaram, mais trabalharam durante todo esse processo. Isso, isso. É uma opção, porque acreditamos que isso permite que haja mesmo um maior detalhamento, um aprofundamento. E, para esse debate em grupo, do ponto de vista metodológico, os delegados e delegadas vão acompanhar um documento base. E esse documento base, ele está organizado da seguinte maneira. Tem uma parte que contextualiza o respectivo eixo. Então, que explica, dá os conteúdos daquele eixo. E esta parte de contextualização, ela não será submetida à votação. Ela tem o objetivo de, vamos dizer, de fazer essa aproximação, de situar o contexto daquele debate. Em seguida, vêm as proposições. Essas proposições são numeradas. Elas é que serão objeto do debate, de acréscimo, de supressão, etc. E, em cada um desses grupos, haverá um coordenador ou coordenadora escolhido lá pelo próprio grupo, mas também uma pessoa com função de facilitação, como a gente diz. Nesse caso, a própria comissão organizadora está indicando essa pessoa que vai atuar como facilitador ou facilitadora e também o sistematizador. Isso porque, no dia seguinte, é o momento, esse dia todo é destinado ao trabalho de grupo. Então, como você vê, é uma oportunidade mesmo de aprofundamento. No dia seguinte, reúnem-se, sob forma de subplenárias, o conjunto dos grupos que tratou de cada eixo. Ah, aí vem a subplenária. Aí vem a subplenária. Isso. A subplenária, ela tem a função de reunir e de chegar a conclusões sobre proposições conjuntas de cada eixo. Porque, como eu expliquei bem o dia anterior, os grupos estão separados, não é? Para facilitar a participação. No dia seguinte, reúnem-se três subplenárias. Então, já teremos um grupo maior de participantes. E chegaremos, nesse momento, às proposições finais de cada um desses eixos, não é? E que serão apresentados sob forma de um informe no mesmo dia, na parte da tarde. Quando chegarmos à plenária final, nós teremos uma declaração política. Essa também é uma inovação na conferência. O que é? Qual é o caráter dessa declaração política? Ela vai reunir, de forma muito sintética, os principais conteúdos e as conclusões, as proposições de cada um desses eixos. E é essa declaração política que irá para a plenária final e será votada, ponto a ponto. Ao final da conferência, nós teremos, então, este documento sob a forma de uma declaração política. E, passada algumas semanas, teremos o documento completo da conferência. Chegamos a sugerir, inclusive, que incluíssemos também nesse documento final, os documentos que nós recebemos dos Estados. Porque quero também aqui realçar que as contribuições que chegaram dos Estados são muito boas, tem muito conteúdo. E elas é que permitem, então, que a conferência possa trazer muitas luzes para os debates e as proposições. E é assim que prevemos, e com o encerramento também que se dará no auditório central, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Maria Emília. Pois não. O que a gente percebe é que tudo isso foi construído lá no início, né? Ele começou nas cidades, depois nos Estados. Isso veio sendo filtrado, veio sendo apurado. As ideias foram se juntando e se remodelando. Agora, na quarta conferência, isso continua, primeiro, em grupos menores, discutindo temas importantes. A coisa vai toda se juntando, se transformando realmente num grande documento. Qual que é a expectativa do CUNCEA para essa quarta conferência, para o resultado dessa quarta conferência? Olha, posso lhe dizer que temos grandes expectativas. Nós estamos acreditando que, ao final da conferência, podemos nos congratular com todos os cidadãos e cidadãs, especialmente quem tiver participado desse processo, porque temos muitos avanços. O fato de chegarmos numa conferência com uma proposta de plano e saber que temos dos estados, dos encontros temáticos, já propostas de aprimoramento, porque faltou dizermos também que daqui a dois anos esse plano será revisto. Nós, então, nessa conferência, temos a missão de já aportarmos sugestões, proposições de aperfeiçoamento do plano e também propostas de monitoramento, de controle social, por parte da sociedade, que é extremamente importante. Então, este resultado já terá sido bastante importante. Mas sabemos também que, além dos avanços, nós temos ameaças. E no CUNCEA temos insistido bastante, em muitos momentos, sobre a importância de sairmos deste lugar, que não é honroso, de primeiro lugar no mundo de consumo de agrotóxicos. A conferência, seguramente, vai se debruçar muito sobre essas propostas de como controlar, como conseguirmos banir certos produtos que são contidos nos agrotóxicos e tantos malefícios trazem para a saúde, para o meio ambiente. Ameaças desse tipo nós temos que enfrentar. Ameaça em relação também ao que representa a liberação dos transgênicos. Então, o resultado é um resultado que relaciona a nossa clareza, nosso compromisso em continuar enfrentando as ameaças, como, por exemplo, também temos ameaça em relação aos direitos territoriais das populações tradicionais, ao direito à terra. Mas, como eu disse, também vamos trabalhar aquilo que já avançamos. Programas estruturantes, como é o exemplo do Programa de Alimentação Escolar, Programa de Aquisição de Alimentos, Bolsa Família. Temos muitas sugestões, muitas proposições para que eles continuem avançando. E os resultados, portanto, precisam ser vistos no conjunto dos seus eixos. E, por último, o resultado de termos, de conseguirmos sair da conferência com um compromisso claro dos governadores, dos gestores, da sociedade civil com bastante clareza, de aperfeiçoarmos os mecanismos de participação e controle social, de compromisso pela implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Isso terá sido muito importante. Ok. Nosso bloco está acabando, mas antes da gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho muito importante, o Brasil Sem Miséria e a quarta conferência. Por favor, rapidinho, para que a gente possa passar essa informação. Bom, o Plano Brasil Sem Miséria já apareceu nas conferências estaduais como um tema importante a ser debatido junto com a sociedade civil. Se a gente for recuperar a história, o projeto Fome Zero foi uma grande meta usada do governo federal de erradicar a fome no período de existência do governo. Agora, nesse, e houve avanços significativos nesse tema da redução da subnutrição, da desnutrição infantil, ainda há focos regionais e em comunidades específicas. O governo Dilma lança uma meta bastante ousada agora, que é, digamos que seria uma segunda etapa disso, que é superar a extrema pobreza, superar a miséria. E, para isso, foi criado um plano que articula dezenas de ações também de vários ministérios. Não é, então, um programa nem uma política. É um plano que está associado a programas e políticas estruturantes existentes. Por exemplo, o próprio Plano de Segurança Alimentar tem dezenas de ações que vão contribuir para o Plano Brasil Sem Miséria. Por quê? Porque, se a gente for ver, quem hoje está em insegurança alimentar grave, está em condições de passar no fome, nesse conceito da palavra, certamente está no público prioritário da extrema pobreza. E a política de segurança alimentar é uma das que dialoga muito fortemente com esse público da extrema pobreza pela sua construção. Então, por exemplo, a meta de universalizar acesso à água, começando pelo semiárido, pelo programa das cisternas, é uma meta que está dentro do Plano de Segurança Alimentar e que está no Plano de Brasil Sem Miséria também. Porque não podemos dizer que as famílias vão superar a sua condição de extrema pobreza sem ter acesso à água para consumir. Então, isso é a sua condição básica de segurança alimentar e também é uma condição inicial de universalização de direito que vai garantir a melhoria da sua condição de extrema pobreza. O programa de fomento à produção. Na parte da inclusão produtiva rural, o governo criou um programa de fomento que, junto com assistência técnica, acompanhamento às famílias, fortalecimento da produção por meio desse recurso de R$ 2.400,00, acesso à água para a produção, acesso às sementes adequadas, adaptadas, as condições dessas famílias, e mercado. Você vai melhorar a condição da produção para aquelas que têm condições de produzir, que têm terra, e vai associar ao programa de aquisição de alimentos, que será ampliado, tem uma meta de passar hoje de 160 mil agricultores para 450 mil agricultores em 2014, é uma meta do plano de segurança alimentar, é uma meta do plano Brasil Semisério. Então, isso está associado, as duas metas estão associadas. E será certamente um tema que vai ser debatido, a busca ativa, como localizar, inserir no sistema de proteção social um conjunto de famílias que, até hoje, o Estado brasileiro, no sentido amplo, tanto União, Estados e Municípios, não conseguiram alcançar. O governo estima que são 800 mil famílias que ainda não estão cadastradas e que carecem de um conjunto de acesso a direitos básicos, como alimentação, como saúde, educação, assistência social. Mas você acredita que na quarta conferência vocês vão ter uma condição de avaliar os projetos? Como é que estão os projetos no Brasil? Se eles estão andando direitinho? Se está atendendo todo mundo? Como tem gente de todo o Brasil, você acredita que vai ter esse retorno? Com certeza. Esse é um dos objetivos essenciais de uma conferência, de qualquer fórum de interlocução direta do governo com a sociedade civil. E, para isso, o governo vê com muita expectativa esse processo de construção participativa, porque você vai estar conversando com a sociedade civil, que está lá na ponta, que está olhando esses programas, chegando na sociedade e vendo os problemas que acontecem, que, por exemplo, fazem com que ou seja, de fato, efetivado o direito humano à alimentação ou não seja efetivado o direito humano à alimentação adequada. Porque a meta do governo, do Estado brasileiro, é garantir o que está previsto na Constituição, que é o direito humano à alimentação adequada e saudável. Todos têm direito e nós contamos com a sociedade civil, contamos com estados e municípios para a efetivação desse direito. Eu quero agradecer a vocês a participação, quero convidá-las, eu sei que vocês vão voltar para as nossas respostas e você aproveite o momento. e eu vou passar outra vez, olha, os telefones para você fazer a sua pergunta, é 0 operadora 613799 5863 5864 5867 5868. Ou então, é só mandar a sua mensagem para telearroba mds.gov.br. Você, delegada e delegado de todo o país, pode realmente tirar as suas dúvidas. Este é o momento ideal para fazê-lo. E nós vamos para um rápido intervalo, mas eu quero primeiro agradecer a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Maia Tagach. Obrigada. Estou esperando o seu retorno aqui para as nossas respostas. E a conselheira do Conselho, Maria Emília Pacheco. Muito obrigada. É um rápido intervalo e eu volto já já. Espero você. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL